Chegou a hora de discutir as contribuições, perspectivas e transformações da Rede Federal para os contextos de pandemia e pós-pandemia na Rede Tech 2020. Esse ano, mesmo distantes, estaremos conectados em um evento totalmente online, com palestras e mesas redondas. Rede Tech 2020 – Contribuições, perspectivas e transformações da Rede Federal para os contextos de pandemia e pós-pandemia. Assista nas redes sociais oficiais do YouTube e Facebook do Conife.